É um vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão DJ de Gubit Só Mandelão E a DJJM, sucesso com a mulherada Na buceta é vapo, na xereta é vapo Na chaninha é vapo, 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 vapo A buceta é vapo, na xereta é vapo Na xereta é vapo, 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 vapo DJ de Gubit Vai por vinha, bebe, 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 bebe Depois tricurra, cruz, 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 cruz Depois tricurra, tricurra, tricurra Bebe, fum! DJ Ticurpic E a DDJM, sucesso com a mulherada Na buceta é vapo, na xerac é vapo Na xaninha é vapo, 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 vapo Na buceta é vapo, na xerac é vapo Na xaninha é vapo, 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 vapo Vagão rinha, bebe, toma, bebe, toma, bebe Depois das empurrem, 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 empurrem Depois empurra, 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 empurra Bebe, toma, bebe, toma Bebe, toma, bebe Depois Bebe, toma, bebe, toma Bebe, toma, bebe, toma